Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à peça no ar Sou Júlio Prestana, tenho 21 anos, sou da Paracleta de São Vítor E para mim a JMJ é um acaso, é uma oportunidade incrível Porque nunca pensei que estaria nesta posição de pertencer ao coro Eu sou João Araújo, tenho 20 anos, sou da Paróquia de Santiago de Linhoso, do Arquipestado da Pauva Linhoso E sinto que isto que estamos a fazer é um partilhar da nossa fé Porque como há aquele ditado que cantar é rezar duas vezes E acho que é sobretudo isso que temos feito, é rezar através dos nossos cantos Sou Nuno Ferreira, sou da Paróquia de Remelho, do Arquipestado de Barcelos Tem sido uma experiência muito boa, mesmo em termos de fé e em termos também de partilho e de conhecimento de novas pessoas Acho que aqui está demonstrado o verdadeiro espírito da JMJ Sou Natália Faria, sou da Paróquia de São Martim de Candoso, do Arquipestado de Guimarães e de Vizela Está sendo uma experiência muito boa Temos tudo, temos bons momentos, como temos aqueles momentos em que são mais tristinhos um bocadinho Mas temos sempre aquele abraço que no momento certo nos sabe muito bem Vai ser um rezar duas vezes, vai ser uma partilha imensa e vamos ter muita gente também a rezar connosco Não estamos sós a rezar Tem sido muito trabalhosa, exige também bastante nós São bastantes fins de semana que investimos também nesta preparação Mas também tem sido muito gratificante porque conseguimos ver o trabalho que está a ser feito O empenho de toda a gente nisto e acho que está a ser uma experiência incrível, está a ficar muito bonito É responsabilidade já chamar-nos e lá está, o tempo começa a chegar e a gente começa a ter noção da realidade e da responsabilidade E é agora e está a acontecer e vai acontecer e tem de ser o melhor E acho que nem é só porque dizem, vão ter o papo a vossa veira, vão estar nervosos Claro que vamos estar nervosos por estar ali o papo Mas também porque vamos ter o mundo todo a ouvir-nos Não é só aquele recinto que vamos estar a ouvir-nos, vai ser transmitido em todo o mundo E tal como diz o hino, todos vão ouvir a nossa voz Eu espero mesmo que isto não morra e que possamos depois, mais para a frente, voltar a juntar-nos Para cantar, porque efetivamente acho que tem sido um trabalho muito bem feito E temos criado muitas relações e muitas ligações com pessoas do resto do país E acho que é uma pena pensar que ao fim das jornadas isto pode acabar e vai cada um outra vez para o seu lado E tem sido sobretudo uma experiência de aprendizagem Porque aprendemos muito com os profissionais que estão lá a ensaiar-nos E tem sido mesmo muito gratificante Eu acho que também é uma experiência espiritual No fim da jornada vamos ficar um lugar de transformadas E a nossa fé vai crescer sem dúvida Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar